É óbvio que você quer! É óbvio que você quer! É óbvio que você quer! Fica no balcão! Melissinha! 100% de plástico! Grúja! Vai falar o que? Capo! Tu não bebia capo! Não pagava um real no pão de queijo! É dance machine! Melissa, fica à vontade! É felicidade, meu amor! Por favor, apareça! Produção, me diz mais coisa! Pezinhos! Pezinhos! Estatuto de frutos! Virilidade! É plano real! É você mano! Eu transar! Eu faria loucuras com o pé dele! Melissa! 100% plástico! Grunge! Pode, General Store e Melissa! Fazendo você dançar até liso! Beleza? Que liga! Bonézinho da voo com calor aí! Solzinho de rachar! 5Panel! Bonitão! Abinha aqui! Direitinho! Style! Etiqueta bonitona aqui! Direto da Gringolândia! Botou pra trás! Lançou o Doom! Botou o outro! Botou pra frente! Bacaninha! Snap bag! Flex Fintech! Meu Deus do céu! Que boné bonito! E aí? Vamos falar de coisa boa? Olha o que eu tenho na mão! Style! Old school! Nova edição! Clean! Color box! All Star! Chuck Taylor! Maravilhoso! No momento! É moderno! Você vai usar com tudo cara! Você vai usar com saia! Com maiô! Pra sair! Pra tomar o quadro que você quiser! Pra flutuar! Você vai ter todas as sensações com esse tênis! Você precisa dele! Eu preciso dele! Eu preciso! Olha ela! Ela tem esse tênis! Você precisa? Aham! Você brilha! Você gosta de brilhar! Seu olhinho brilha! Você brilha! Tu brilha! Principalmente o seu pé! Brilha! Você brilha! Você gosta de brilhar! É maravilhoso! Você não quer? Óbvio que você quer! É óbvio que você quer! É óbvio que você quer! É óbvio que você quer! Aham! 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 E aí gata! Qual é o seu lance? Te espero esse mês na terceira edição do Leilão do G! Muita selvageria! Lances! Geniais! Produtos maravilhosos! Estaparfúrgios! Pechinchas! Pechinchas! Em geral! E... Vibe Void! Em geral! "? 2 Íngas! Tô! Tô! Isso! Tô! Tô! суд! Tô! É! Cê! Tô!